Olá, boa noite! Seja bem-vindo a mais um Esporte UESB, primeiro Esporte UESB de junho. Bem-vindo, Júnior. Bem-vindo, Júnior. Bem-vindo, São João. Bem-vindo, forrózinho do mês de junho. Nós vamos falar de forró no programa de hoje também. Vamos falar de tudo que aconteceu no final de semana esportivo no programa de hoje. Tanto que, tanta coisa boa que aconteceu, que hoje é um daqueles programas especiais. Uma hora de Esporte UESB feito pra você. O final de semana foi recheado de coisa boa em Vitória da Conquista e região. Então, hoje nós vamos até as 20h30, trazendo pra você o melhor do esporte do Brasil e do mundo, mas principalmente da sua região. Participe, não é isso, Ingrid? É isso mesmo. Mande o seu e-mail para esportuesb.edu.br e segue a gente lá no Instagram, arroba esportuesb. Lá você confere todas as novidades do programa. Rapidinho, rapidinho, vamos cair na água, cair na piscina, porque esse final de semana foi festival de natação, na E de Natação. Mais de 170 crianças, imagina, 170 crianças, cada pai e mãe deu gente demais e foi show de bola. Nossa debutante, Natália, foi lá e conferiu e mostra pra você agora. Põe na tela. Um monte de crianças ao redor de uma piscina. Dá o medo de alguma cair? Não? Que nada, são peixinhos. Os pequenos vieram para o Festival de Natação Infantil, que reuniu cerca de 170 crianças acompanhadas da família. Nós estamos vivendo uma era de muita tecnologia. É muito perigoso brincar nas ruas. Então, os pais hoje estão levando as crianças para o condomínio e deixando elas com muito acesso a essa modernidade. Que modernidade é essa? É o computador, é o tablet, é o celular. Então, a ideia do Festival de Natação é fazer com que essas crianças pratiquem o esporte. Enrico trouxe a mãe, o pai, a avó, o avô, todo mundo para vê-lo na piscina e no pódio. O festival foi ótimo, está ótimo, porque é uma integração, todo mundo junto, conhecer os amiguinhos dele, conhecer os pais. Então, isso é muito importante para a associação da criança. A natação é um esporte que une precaução a futuros perigos e o benefício da atividade física na infância. Nosso corpo foi feito para se movimentar. Cada vez mais, nós não estamos nos movimentando. Então, o benefício é fazer com que as crianças se movimentem. E com relação também à coordenação motora, o cognitivo, a idade cronológica da criança. Então, a natação ajuda nesse desenvolvimento. Para os pais, o festival foi a oportunidade de ver os filhos nas raias, já que nem sempre podem acompanhar suas atividades. Eu coloquei ela na natação porque eu acho que é um esporte que, além de gerar segurança, de aprender a nadar para não ter problemas futuros, desenvolve muito a questão física. E a importância do festival, eu acho que a motivação mesmo para a prática de esportes, que é importante a criança desde cedo já aprender que a prática de esportes é saudável e é bom para a vida inteira. Na competição saudável, todos ganham medalha de ouro e sobem no primeiro lugar do pódio. Afinal, são todos campeões. O que você ganhou aí? Mostra para mim. Uma medalha doce, um negócio de pintar. Maravilha! Você pai, mãe, você mulher grávida, você casal que está planejando ter um bebê, pense logo na natação do seu bebê, na natação da sua criança. Faz muito bem para o sistema respiratório de qualquer um e começa muito bem a vida esportiva debaixo de água. Vamos de Liga Mundial de Vôlei, Ingrid. Vamos lá! A Salação Brasileira Masculina venceu a Sérvia duas vezes nesse fim de semana pela Liga Mundial de Vôlei. O primeiro jogo terminou em 3 sets a 2 e o segundo em 3 sets a 1. O próximo jogo do Brasil é contra a Austrália no dia 5 de junho. Sexta-feira o jogo foi muito tenso, muito difícil para o Brasil, muito complicado. O jogo de domingo já foi mais tranquilo, perdeu um sete, porém mais tranquilo. É o Bernardinho, apesar de não estar no banco, ele está suspenso por 10 jogos, renovando a seleção brasileira. Nós já vimos alguns nomes diferentes nessa seleção brasileira de vôlei, que deve ser a seleção que vai lutar pelo Triolímpico ano que vem no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas aqui do Brasil. Vamos falar do assunto do mês, do assunto que todo mundo quer falar e todo mundo quer dançar no mês de junho. Vamos falar de Roda de Forró. Com ela, Natália Rocha. Põe na tela. A brincadeira é levantar a porta, animado, ninguém cochila. Chega faz vila pra entrar e na entrada tá escrito, é proibido cochilar. Na Roda de Forró, é proibido cochilar. Esse foi o embalo da 19ª Roda de Forró, que fez os conquistenses esquentarem à noite no arrastapé. A Roda de Forró surgiu há uns meses atrás com o intuito de promover a cultura forroseira na cidade, que é um pouco escassa. Então é uma das poucas possibilidades que a gente tem em conquista de ter um espaço realmente pra dançar. Porque a gente chega nos barzinhos, tem forró, não tem espaço, ou a banda já não é tão legal pra galera que curte dançar. Então a nossa ideia foi essa, abrir espaço pras bandas de forró tradicional e pra se dançar mesmo. Os encontros tem os participantes assíduos e os iniciantes, todos com a mesma paixão, dançar forró. Desde menininho eu danço forró, mas essa é a época que a gente pratica, né? Eu tava meio interrojado, mas já aprendi desde pequenininho. E hoje foi a primeira vez que trouxe a esposa, não foi? Isso, a primeira vez que eu trouxe ela. As outras vezes, como já vinha de outros eventos que eu trabalhava, que eu também trabalhei com música aí, do Tchacom. Mas hoje eu separei só pra vim, pra safarazinha. Tô adorando, porque adoro dançar forró, é a melhor época do ano que tem pra mim. Quem anima os encontros é o Trio Aconchego, que toca desde Xote até Arrasta Pé e Baião. A gente toca Luiz Gonzaga, a gente toca algumas coisas também recentes, modernas, tipo Fala Mansa. E também tocamos algumas músicas de autoria do Trio Aconchego também. No meio da noite, uma pausa. É hora da aula de forró. Não saber dançar não é desculpa para ficar em casa. Como em todas as rodas, geralmente eu faço o básico, dois paladões pra cá, ensino o movimento, a marcação básica pra quem quer fazer aqueles passos de braços. Mas sempre fica no essencial, pra que as pessoas possam dançar juntinhas, um, dois paladões pra cá, né? Alguns passinhos mais modernos, pra poder fazer, pra poder fazer, fica legal a aula, né? Vocês podem curtir aí daqui a pouco, vocês vão ver como é. Vai ser bem legal. Passos lábios. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Agora assim, ó. Vai suquinho, curtinhos. Dois. Pra trás. Pra trás. Pra trás. Se apertar aí, dá um dito, viu? Os benefícios de dançar forró são sentidos no corpo e mente. Os benefícios de dançar, tanto pro corpo, como pra saúde também, é desestressante, faz bem, é uma prática de um exercício também físico também, ajuda bastante. O forró, além, é o exercício mais prazeroso que existe. E quando você faz alguma coisa que é prazerosa, faz bem pra todo corpo, pra mente, em geral. É tudo de bom. Além de trabalhar o corpo, todo corpo, né? Faz bem também pra alma, pro coração da gente. Eu amo dançar, amo dançar forró. Além do forró, outras danças também. E não tem coisa melhor. Eu fiquei um tempo aqui sem dançar, já tava ficando meio perdido. E aí quando eu descobri esse pessoal aqui que tava desenvolvendo esse movimento, eu pensei duas vezes e entrei logo. Então é bom pro corpo, bom pra alma, bom pro coração. Só tem benefícios, né? Passos coreografados, ou dois pra lá e dois pra cá. Não importa. O essencial é se divertir. Eu acho lindo, lindo. Eu queria muito saber dançar, mas eu não sei não. Eu não tenho muito talento, não. Que nada, você gosta de bater coxa. Até daqui a pouco, depois do intervalo. E aí Tchau!